O New York Times Mas ontem no Xingu um índio se afogou E um guarda-marinha se atirou nas águas Para salvar a sua vida O New York Times não deu uma linha A BBC de Londres, nenhuma palavra Mas ontem no Xingu um índio se afogou E um guarda-marinha se atirou nas águas Para salvar a sua vida Na mesma hora um favelado da Rocinha Que tinha sete filhos arrombou mais um Era um menino loiro de olho azul Que tinha sido abandonado nu Numa avenida Era um menino loiro de olho azul Que tinha sido abandonado nu Numa avenida Gente má Gente linda Dia vem, noite vinda em todo lugar Gente má Gente linda Dia vem, noite vinda em todo lugar Gente má Gente linda Dia vem, noite vinda em todo lugar Dia vem, noite vinda em todo lugar Dia vem, noite vinda em todo lugar Dia vem, noite vinda em todo lugar